Eu acho que está num momento de transição, eu acho que do jeito que está não pode continuar. Pois é, e seria bom que mudasse para melhor, e eu não sei se chegamos aí. Eu acho mesmo, o Endless que foi uma das últimas criações que eu fiz, que é um projeto de parceria europeia, e aqui entraram, foi uma parceria com a Polônia, Alemanha, Estônia, Lituânia e Portugal. Como é que você faz uma parceria assim? É uma parceria europeia de aprendizagem ao longo da vida, com cinco diferentes instituições envolvidas. Eu fiz a direção artística e coreografia, e nessa parceria, o espetáculo final falava mesmo sobre o que o ser humano, o que acontece com o ser humano quando ele é submetido à violência extrema. E como metáfora dessa violência extrema, a gente usou o Holocausto, o nazismo, enfim, a história da Segunda Guerra Mundial. Então, com alguns dos bailarinos do elenco Dançando com a Diferença, a gente teve a possibilidade de visitar Auschwitz. E foi uma experiência, assim, fortíssima, que está no espetáculo, é transmitida para o espetáculo. E quando eu olho para a situação do mundo hoje, eu espero que a gente não chegue de forma alguma àquela barbárie, ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas tenho muito medo, porque eu não sei estar tão longe. Pois é, o que acontece no ser humano, qual é a reação dele quando é submetido à violência máxima? O que que acontece? Ele não esquece de forma nenhuma... Mas ele submete? Ele sub... eu não sei se ele submete, ele... Ele submete. Mas o sentimento, para mim, é diferente, é como se você apagasse, como se você se anulasse completamente. Então ele morre. Sim, sentimentalmente, acho que sim. Por um lado. E por outro, as ligações mais fortes, emocionais, são mantidas. Ele, por um lado, morre, perde isso, ele submete. Mas, por outro lado, ele não perde a ligação à família, o cuidado com aqueles que realmente são importantes. Isso a gente comprova facilmente nas cartas que foram deixadas pelas pessoas que estavam no campo de concentração e que a gente consegue ter acesso hoje em dia. Isso a gente estudou e está no Endless, nesse trabalho. E eu acho que, de alguma forma, ele morre, mas as ligações sentimentais sempre estão ali. Tu falaste agora, né, que tu foste com pessoas do grupo para Auschwitz. Tu estás com pessoas do grupo aqui. Tem alguém que é responsável, que cuida dessas pessoas ou tu te encarregas disso também? Não, eles... Porque essas pessoas têm que, né, que têm que se movimentar, têm que tomar banho, têm que fazer compras, têm que, sei lá, ir almoçar, jantar. Não, eles cuidam deles próprios. Eu sou responsável, como é óbvio, mas nesse conceito de dança inclusiva também cabe isso. Também cabe o treino de autonomia, também cabe o treino de higiene, também cabe o treino para utilizar o transporte público, também cabe dar condições para que essas pessoas sejam trabalhadas no máximo da sua autonomia e independência. Depois, cada um tem as suas dificuldades e as suas necessidades, e aí as pessoas se entreajudam, as pessoas colaboram umas com outras dentro do próprio grupo. Quer dizer que é fácil viajar com eles? Não. Não, não é fácil, a gente passa muito tempo junto, tem as suas desavenças, como é comum. Não é fácil porque a logística é complicada, você tem que garantir que eles estarão bem hospedados, que eles terão boa alimentação, enfim. Mas não vai além de uma logística de qualquer outro grupo, e não é fácil viajar em grupo nunca. Então, com eles também não é, mas não tem a ver com a questão da deficiência. Tem a ver com a questão de serem pessoas. E não tem ninguém te ajudando nisso, tu não tens um, sei lá, um assistente de, assistente de gente. Não, não tem, eu tenho vários assistentes, porque todos são assistentes. Um ajuda o outro. Então, por exemplo, tenho duas meninas com síndrome de Down, por exemplo, que dividem um quarto no hotel, isso está acontecendo aqui em Porto Alegre. E uma delas tem que tomar uma série de, está com gripe e tal, e tem muita tosse, não sei o quê. E tem que tomar o remédio e esquece. A outra do quarto é responsável por lembrar. A companheira de quarto lembra que a outra tem que tomar o remédio, porque a companheira sabe que a outra tem dificuldade, e uma lembra de tudo o que tem que fazer. Então, uma ajuda a outra. É lógico que eu supervisiono, o outro supervisiona, olha, tomou o remédio, não tomou, como é que está isso? Está aí na equipe, quer dizer... Dentro da equipe, é todo mundo. Não, a pessoa que cuida da luz, a pessoa que cuida do cenário, etc e tal, esse pessoal vem contigo. E esse pessoal, os técnicos, não tem nada a ver com o grupo. Tem a ver com o grupo, totalmente. O técnico que vem com a gente é o Maurício Freitas, ou então tem um outro técnico que é o Rolando, que é o técnico de som, que não está aqui. Nessa viagem só veio o Maurício, mas o Maurício acompanha os processos todos de criação disso, conhece todo o elenco e também ajuda nisso. Então, faz parte disso. O Maurício está comigo já há 11 anos, nesse trabalho. Então, é um técnico muito especial também, que tem outras funções. E como é o processo de criação? Tu fala que tu precisa estar bem nutrido para poder criar. Como é que acontece, dentro de ti, como é que tu põe para fora um espetáculo? Uma coreografia, começa pela música, começa pelo... Mas por onde? Depende do processo, depende do processo. Pegarmos o Endless, que é esse projeto de parceria europeia. Nesse caso específico, começou primeiro em saber o que cada país podia fazer de melhor, o que cada parceiro tinha de melhor. Então, a Alemanha, nesse caso, trabalhava com música e com números aéreos, com tecido. Tecido em números aéreos. A Estônia trabalhava com pintura em tecido. A Lituânia trabalhava com dançoterapia e musicoterapia. E a Polônia trabalhava muito bem em madeira. E nós, Portugal, muito bem na dança, em coreografia, em direção dos espetáculos. Então, sabendo que cada um fazia bem, a gente sabia que tinha que unir tudo isso em espetáculo. Então, se a Estônia trabalhava muito bem em tecidos, a Estônia ia fazer os figurinos. A Alemanha trabalhava muito bem com números aéreos e ia fazer um número de aéreo. A Polônia em madeira ia fazer os cenários. Enfim, e aqui tinha essa ideia. E depois, nesse caso específico, foi a visita ao Memorial do Holocausto em Berlim. Numa das reuniões do projeto, eu visitei o Memorial do Holocausto em Berlim. E pronto, ali eu percebi exatamente, aquilo teve um impacto muito grande em mim e falei, é por aqui o caminho. E depois foi definir em cada país quais eram as imagens-chave. O que é que eu podia buscar em cada país que se ligasse com aquilo. E depois eu tentar juntar as peças. Depois eu sou muito matemático e muito esquemático para criar. Faço as cenas na minha cabeça, coloco numa planilha de quadros e falo, na luz vai acontecer isso, na música vai acontecer isso, na dança vai acontecer isso. Nesse caso tinha vídeo, no vídeo vai acontecer isso. E depois isso é dividido porque você não faz nada sozinho, como é óbvio. A minha ideia é essa e daí passo para quem vai fazer a luz e ele cria a luz comigo. A ideia do vídeo é essa, passo para o outro do vídeo. E enquanto eu crio a coreografia. Mas tem um primeiro momento, primeiro estímulo. Tu não foste a Auschwitz por acaso. O primeiro momento é emocional, é emocional. É alguma coisa que bate assim e você fala, é esse o tema, é essa coisa. Então tu acorda com isso, tu acorda meio da noite, como é que é? Porque essas coisas acontecem de uma forma inesperada, de repente dirigindo, de repente no banho, sei lá. Então tá. Para mim é fazendo xixi. Perfeito. Muitas vezes eu falo, nossa como você é criativo fazer de xixi. É, tem que fazer muito xixi. Perfeito, é isso aí. Tu olha e fala, achei, achei o fio condutor. E daí vai, e depois é desenvolver a coisa. No momento que bota. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, infelizmente. E eu não te perguntei assim, que outras coisas te dão prazer? Como é que é a tua, qual é o teu lazer? Acho que essa é a pergunta mais difícil de todas. Eu sou muito ligado ao meu trabalho hoje. Eu gosto muito de estar em paz, de estar sozinho, de estar quieto, de estar num lugar. Tu mora sozinho? Nesse momento não. Moro com um bailarino do grupo que divide uma casa comigo, que é meu amigo. Enfim, é o Thelmo, que está comigo já há alguns anos. Já morei com um sobrinho que teve também na Madeira. Mas nesse momento eu moro com o Thelmo. Mas mesmo morando com o Thelmo, é muito engraçado. A gente respeita muito um espaço um do outro. O Thelmo já me conhece, dança comigo já há 11 anos. Já me conhece muito bem. Enfim, e para mim é momento de estar sozinho e pensar na vida, e estar quieto. Agora, quem mora em Portugal, de repente tem a chance de comer uma comida divina, de tomar um vinho divino. Isso te dá prazer ou não? Não dá, também gosto muito. De boa comida, bom vinho, gosto. E tu sais para ou tu te permites fazer também? Frequenta a cozinha? As duas coisas. E tu é bom na cozinha? Só. Henrique, que maravilha tu conversares comigo, que maravilha tu estares em Porto Alegre. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E estou torcendo aqui pela escola que surge, a escola é essa com a qual tu sonhas. Espero que sim, espero que surja rápido. E quando surgir vamos conversar de novo aqui. Tá bem, obrigado. Vamos festejar. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Muito obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez. Conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite, até lá. Boa noite, até lá. Boa noite, até lá.